Bom pessoal, então agora a gente vai fazer a pesagem da amostra, tá? Como é uma amostra pastosa, eu achei melhor a gente gravar, né? Porque é uma amostra diferente, né? Com características diferentes, então, pra vocês verem como que a gente vai fazer a pesagem, tá? No caso da amostra de tintura de cabelo. Então, a gente vai utilizar um becker, tá? A metodologia diz um becker de 150, mas eu achei melhor a gente fazer com um de 50, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tarar a balança com um becker de 50, tá bem? Então, coloquei o becker, venho aqui e taro. Agora, gente, nós vamos pegar a amostra, tá? E pra isso eu vou usar uma espátula, tá? Eu vou usar esse lado, tá? Da espátula, que eu acho melhor pra materiais pastosos, tá? Porque se não fica sobrando a amostra presa, né? Quando a gente tem nessa parte da colherzinha da espátula. Eu acho mais fácil, né? De transferir, nesse caso, quando a gente trabalha com a espátula da parte lisa dela, tá bom? Então, a gente vai utilizar essa parte da espátula. E aí, gente, nós temos que lembrar o seguinte, a nossa amostra é a tintura de cabelo e ela tem hidróxido de amônio. E o hidróxido de amônio, ele é um material volátil. Então, aqui, a grande questão da análise dessa amostra é a gente buscar fazer, né? Todo o procedimento de pesagem o mais rápido possível, tá? Pra quê? Pra que a gente já consiga fazer a transferência do hidróxido de amônio pra água, que a gente vai ter que adicionar depois e fazer a titulação, tá? Quanto mais tempo a gente demora pra ficar pesando a tintura de cabelo, pior, né? Em termos de perda de hidróxido de amônio, tá? Por conta dessa volatilidade. Então, a gente tem que tentar ser o mais breve possível, tá certo? Então, agora, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou... Então, gente, ó, eu abri aqui a amostra, tá? Então, agora, eu vou só, com a ponta da espátula, retirar um pouco e transferir pro becker, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa, tá, gente? Abre os dois lados. E aí, ó, eu vou expulsar um pouco de amostra. Eu tenho que pesar em torno de 0,4, tá? Aí, eu vou colocar bem pouquinho, só pra ver qual massa que vai dar. Ah, ainda dá pra eu colocar mais. Então, aqui, ó, como ela é uma pasta, o que que eu faço? Com a espátula, eu meio que vou passando pela parede do becker, pra ele grudar na parede do becker, tá? Então, mais um pouco. Mais um pouquinho. Ó, aqui já deu. Então, eu vou fechar. A gente aguarda ele estabilizar por alguns segundos. E lembrando, como ele tem hidróxido de amônio, a massa, ela vai começar a variar depois, por conta da perda desse hidróxido. Então, a gente aguarda, né, alguns segundos só pra anotar a massa. Então, 0,39, 21. 0,39, 21. Tudo bem? Então, ó, agora eu vou retirar a amostra e a gente já vai fazer a abertura dela, né, de forma imediata. Tudo bem? Então, aqui, ó, a amostra pesada. Tudo bem? A gente vai fazer o preparo dela pra transferir pro elemento. Pessoal, ó, então aqui tá a amostra, tá? O que que a gente vai precisar agora, né, pra essa, né, etapa da amostra? A gente vai precisar adicionar um pouquinho de água, bem pouquinho, tá? Inicialmente. A gente vai vir com uma bagueta e a gente vai fazer como se fosse uma papinha com a amostra. Meio que desfazendo esses grumos que tem na tintura de cabelo. O que que a gente tá fazendo? A gente tá desfazendo esses grumos pra disponibilizar o hidróxido de amônio na água que a gente adicionou, tá? Porque agora o importante é o que? A gente fazer com que o hidróxido de amônio migre pra água, tá? Lembrando que aqui a amostra de tintura, boa parte dos compostos, né, presentes, são compostos orgânicos, né? Então, é... Eles, boa parte, não vai dissolver na água que eu tô adicionando. Então, a ideia agora é o que? Não é dissolver mesmo essa parte orgânica, mas sim fazer com que o hidróxido de amônio saia desses gruminhos e migre pra água, tudo bem? Porque ele estando na água, ele tá disponível pra gente fazer a titulação, tá? Então, aí, ó, tá vendo que formou... Deixa eu levantar aqui, né? Tá vendo que formou uma papinha? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir e adicionar um pouco mais. Lembrando que esse processo tem que ser o mais breve possível, tá? Pra quê? Pra que a gente possa transferir logo o hidróxido de amônio pro meio aquoso. Tá, ó. Então, no fim, a gente vai ter uma... A gente tem que ter aí uma suspensão, né? Vamos dizer assim. E homogênea, assim, na visualização. Ou seja, a gente vê uma coisa única, a gente não vê separação de fases, nada disso, tá? E é bem desse jeito, é uma papinha, ó. Tá? Tá vendo que não dá pra ver, por exemplo, pedacinhos de tintura? Por quê? Porque ele tá bem homogenizado na água. E a gente vai adicionando. Lembrando que cada vez mais, né, que a gente transfere o hidróxido de amônio pra água, a volatilidade dele diminui. Então, pra nossa análise, isso é uma vantagem, tá? Mais um pouco. Ó, tá vendo? Ele fica uma papinha de tintura de cabelo. Tá? Esse é o ideal. Então, agora, a gente já pode fazer a transferência pra um elemeyer. Tudo bem? Então, aqui, como que eu vou fazer, gente? Eu vou... Aqui não tem muito segredo. Eu vou ter que lavar. Eu já vou lavar aqui em cima, ó, a bagueta. Porque, assim, fica um pouco de tintura. Ó, tá vendo? A tintura fica assim. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar a bagueta aqui dentro só pra não correr o risco dela... De eu perder a amostra. E vou jogar essa quantidade maior que a gente já tem de papinha, de tintura de cabelo, no elemeyer. Eu fiz sem o uso da bagueta a transferência, gente. Por quê? Porque a amostra, ela tava bem viscosa. Então, na verdade, não ia ajudar nada o uso da bagueta nesse caso, tá? Então, ó, agora eu vou lavar a parede do do becker, tá? Pra tirar o máximo que eu consigo de amostra e transferir pro elemeyer. e aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Que é a quantidade de água que a gente adiciona. Tá, ó? Pra não ficar uma quantidade assim, exagerada e a gente não conseguir agitar aí a... Então, ó, mais uma lavada do becker. Então, lava bem a parede. Cuidado, tá, gente? Com a agitação pra não correr o risco de espirrar a amostra pra fora do becker, né? Quando a gente faz essa agitação, ó, tá vendo? Com a bagueta. Às vezes tem um pessoal que tem síndrome de liquidificador e começa a agitar isso numa velocidade tremenda. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Ó, mais um pouco. Vou lavar mais, tá? Agora, só, como eu já tirei, né, da parede, agora é só aquela última lavada. espirrou um pouco, gente, mas foi da água que saiu direto da piseta, tá? Pronto. Transferi aqui do becker. Agora, pra finalizar, a gente lava a bagueta pra ela não levar a amostra embora. Tudo bem? E aí, ó, tá pronta a nossa amostra. Tá vendo que não dá pra ver grumos, né, de tintura? É assim que tem que ficar, ó, bem homogêneo. Tudo bem? Então, quando eu olho, eu não vejo separação de fase, eu vejo uma coisa única. Tudo bem? Então, agora, gente, é... Vamos fazer a titulação, certo? Da amostra. Então, deixa eu ajustar a câmera. Então, aqui tá a nossa amostra, mas aí falta algo essencial, que é o indicador. Tudo bem? Então, vamos colocar o indicador verde de promocresol. Então, gente, ele em meio... Opa, caiu na parede. Em meio alcalino, ele é azul, tá? O verde de promocresol. E quando ele vai pro meio ácido, ele fica amarelado. Tudo bem? Então, ó, a cor dele, tá? Significa que o meio tá alcalino. Deixa eu lavar aqui as paredes, que caiu um pouco de indicador, né? Agora, eu vou titular até ele sumir com essa cor azul. Ele deve ficar ou, provavelmente, como a tintura já era relativamente amarelada, é muito provável que ele fique igual à solução de tintura que a gente preparou inicialmente, tá? Que era amarelado já, tá? Então, o importante aqui nesse ponto é a gente visualizar o sumiço do azul. Então, vamos lá. Lembrando que a gente tá usando o ácido clorídrico como titulante, tá? O mesmo ácido que a gente acabou de padronizar. Ó, tá quase, tá? lavar, né? As paredes. ó, tá quase, tá vendo que ele tá meio esverdeado, né? Lembre-se, amarelado, tá? Então, ele tá, na verdade, bem próximo já. Então, vamos tentar usar a meia gota. Ó. vamos ver. Agora sim, tá? Então, você vê, né, como é bom a gente prestar atenção, principalmente em amostras que são suspensões. É, aqui, agora, então, a gente tem, ó, uma suspensão que tá praticamente na cor, né, da amostra original, porque a amostra original já era, né, um amarelo. Então, ele tá basicamente com o mesmo tom, tá? Ó, pessoal, então, se a gente observar, ele tá entre 2 e 2,25, né, que aqui a metade é 2,25, certo? Então, aqui é 2, 2,05, 2,1. Ele tá bem próximo do 2,1, tá? Mas, ele tá um pouco acima do 2,05, tá? Então, o que a gente pode dizer nesse caso? Que ele é de algarismo significativo exato, 2, tá? Ele passa do 2,05, tá? 2,05 aqui, ele passa e ele se aproxima, gente, bem, mas assim, quase em cima do 2,1, tá? Então, eu diria que ele tá 2,09, que é bem próximo do 2,10, tá? Então, o 2 aqui, eu tenho certeza, então, é algarismo significativo exato e o 9 é o algarismo significativo duvidoso, tá? Então, esse é o meu volume de titulação da amostra, então, 2,09 ms, tá certo? Tudo bem, gente? Então, pessoal, após a análise da amostra, agora a gente vai discutir como que a gente vai fazer, né, os cálculos para a determinação do hidróxido de amônio em uma amostra de tintura de cabelo, tá? Então, primeiro, eu vou escrever a reação, tá? Então, aqui, HCl com hidróxido de amônio vai dar o cloreto de amônio e água. igualar o número de mols do HCl com o número de mols do hidróxido de amônio. Lembrando que o HCl é uma solução, então, a gente vai trabalhar com MV, substituindo aqui, molaridade vezes volume do HCl. Agora, da amostra, o que que acontece? Lembra que a gente discutiu na aula passada? No caso da amostra, a gente precisa pensar em como eu vou representar a unidade do resultado final. como aqui vai ser em porcentagem massa-massa, então, a gente vai ter que converter esse número de mols em algo relacionado com massa, tá? E aí, a gente vai usar massa sobre massa molecular. Substituindo aqui, então, agora, a gente tem a nossa equação onde eu vou isolar a massa do hidróxido, que é o nosso alvo, tá? Para deixar a equação já pronta para a gente usar, certo? Então, essa aqui é a equação para essa titulação. Então, vamos fazer o cálculo com os dados da amostra? Então, o volume que deu, né, de ponto de viragem foi de 2,09. Então, a gente vai aplicar a fórmula, substituindo os valores, né, massa molecular do hidróxido amônio 35,04. A molaridade do padrão secundário, que é o HCl, 0,159, a gente padronizou agora há pouco. E o volume usado desse ácido para chegar no ponto de viragem foi de 0,00209 litros. Tudo bem? Portanto, a massa de hidróxido final é de 0,01164 gramas. Tudo bem? Mas, lembrando, essa aqui é a massa de hidróxido que eu titulei com o HCl, tá? Eu preciso agora fazer o comparativo com a quantidade total da amostra para eu saber a porcentagem de hidróxido de amônio. Então, vem a próxima etapa. Então, para calcular a porcentagem massa a massa do hidróxido de amônio na tintura de cabelo, a gente tem anotado já a massa da tintura de cabelo, ó, que foi 0,3921. Isso foi pesado, tá? Portanto, gente, essa massa, ela corresponde a 100% da amostra, tá certo? E, gente, só relembrando, nesse caso, a amostra, a gente não fez nenhuma diluição dela. Então, não tem nenhum outro cálculo que a gente precise fazer, tá? Além desse que a gente vai discutir agora, mas de fatores de diluição, porque não teve diluição. A amostra foi pesada, né? Você pode até voltar o vídeo lá para a parte prática, você vai ver. A amostra foi pesada, aí a gente, né, fez aquela maceração no becker para deixar ela, né, bem homogênea e a gente transferiu tudo o que foi pesado no becker para o Elemeyer. Ou seja, tudo o que foi pesado foi para o Elemeyer para ser titulado, não teve uma diluição feita, certo? Então, isso facilita um pouco os nossos cálculos. De modo que, agora, a gente pode considerar que o 100% nada mais é do que a massa da tintura. e a massa do hidróxido, a porcentagem do hidróxido corresponde à massa de hidróxido que a gente determinou na titulação, certo? Então, aqui a gente tem uma regra de 3. Portanto, ó, fazendo a regra de 3, ó, então vai ser a massa do hidróxido vezes 100 dividido pela massa da tintura. Substituindo os valores, a gente chega neste valor de concentração em porcentagem massa a massa, tá? Arredondando, né, porque a gente tá aí com 3 H2 significativos, o mínimo, vai ficar 2,97%, tá? Aqui, lembrando, obviamente, isso não pode ser esquecido, que é uma relação de porcentagem massa-massa. Ou seja, massa de hidróxido numa massa de tintura de cabelo. Então, por isso, massa-massa. Tudo bem? Então, gente, basicamente era isso, né, a discussão, né, da prática de hoje com os cálculos. Então, é, nesse, nessa questão a nossa prática terminou, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido bem aí, tanto a parte de cálculo, quanto as etapas de laboratório. E é isso aí. Obrigado, gente. Tchau,